Não sei, sai! Ele tá afundando! Sai! Oi, pessoal! Eu sou a Mila. Eu sou o Estêvão. E eu sou a Milly. No vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo mais legal do mundo! Vocês gostaram muito, vocês deram muito like. E vocês também vão dar mais like pra ele voltar de novo. Que é o... Rapitinho! Como é esse jogo? É uma jangada que a gente fica numa tábua no meio do mar. Com tubarões. Se você perder o episódio 1, vai estar aqui do lado pra você clicar. E agora, o que será que vai acontecer no episódio 2? Nós já vamos lá ver, porque antes vamos dar uns abraços! E o primeiro abraço vai para o Daniel. Ele tem 6 anos, é muito fã do canal. Os vídeos favoritos dele é de gangue beast. E raft, tu gosta de raft do tubarão? Eu gosto. Ele assiste os vídeos com a irmã dele, a Bianca. Então, um beijão e um abraço! E o segundo abraço vai para o Zaqueu! Ele quer o beijo da Milly! Eu sou a Milly! Eu sou a Milly! Tomando beijo! Zaqueu, ele tem 8 anos! Um beijo, Zaqueu! E um abraço! E o terceiro abraço vai para o Pietro! Ele é lá do Rio Grande do Sul, tem 7 aninhos e ele é apaixonado pelo Estevam e pelas suas irmãs! A gente também é apaixonada por você, Pietro! Um beijo e um abraço! E já estamos aqui no raft! E bora carregar o nosso jogo! Vamos lá! Bom, como vocês se lembram perfeitamente, nós morremos de sede! Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente não sabia beber água! Não, porque a gente é noob! E aí, a gente não foi beber água, mas eu aprendi! Eu que soube! A gente descobriu junto! É! A gente descobriu junto! E agora a gente finalmente sabe beber água! É só pegar um copo! Três copos! E beber! Iááá! E, gente, olha o que aconteceu comigo e com o Estevam! A gente está no meio de uma tempestade! Nossa, que legal! Está chovendo muito! Está chovendo muito! O nosso barco está pequeno ainda! E olha aqui o nosso negócio de água! E, gente, o que eu faço nessa tempestade? Eu acho melhor a gente aumentar nosso barco para a gente não virar e cair! Ela come batatas, vai morrer! Eu estou com muito medo! Porque eu estou com medo do tubarão entrar aqui, gente! Pensou o tubarão pular aqui no meu barco? Barril! Barril! Gente, dentro desses barris... Uuuuh! Essa onda! Que onda gigante! Gente, dentro desses barris... Uuuuh! Vem muita comida, muita coisa legal para a gente comer! E eu estou morrendo de fome! Vou pegar aqui essa batata e vou comer! Emila, olha o que eu descobri! Aperta no botão direito do mouse, lá no martelo! Aperta! Olha aí! Tanto de coisa que a gente pode fazer! Nossa! Dá para fazer escadas! Que legal! Mas antes, vamos aumentar um pouquinho mais esse barco, que está muito pequeno! Gente, eu estou... Ai! É? Ai, meu Deus! Não entra aqui, por favor! Ai, ele está voltando, Mila! Mila, 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 Mila! Ai, galera! Olha ali, está quebrado! Ai, como é que eu conserto? Tcharam! Olha o que eu fiz! Por que eu estou indo para esse lado? Mila, tu vai subir para onde? Tu vai... É tipo um trampolim! É um trampolim! Ai, eu não quero! Gente, o Estevam disse que eu construí para o lado errado, construí para o lado errado! Não tem problema, eu saia e fazia mais coisa lá para cima! É, né? Olha ali, eu perdi um barril, poderia ter comida ali! Não dá mais para me pegar! Vai não inventar para ver se tem comida! Não, eu tenho pedra! Como? Posso comer pedra? Come pedra, é! O que foi isso? Eu estou morrendo de fome! O que eu como? Folha! Que como? Folha! Dá para me comer folha, não dá, Minnie! Eu não acredito que a gente vai morrer de novo! Não! Meu Deus, eu preciso daquele barril! Vai atrás, Mila! Não! Não vai mais! Então joga um zon, algo joga um zon nele! Tem que acertar! Ai, por favor, vem uma batata! Ah! Eu ganho uma cebola! Come! Você tem raba! Ah, tá! Sou uma, mas eu ainda estou com muita fome! Preciso de mais coisa! Essa tempestade nunca passa! Está vindo outro! Está vindo outro! Está ali vendo outro barril! Tomara que tenha batata! Dois! Vou jogar daqui! Dois, três e... Pega! Vim! Vim, batata! Passou a tempestade! Não veio comida! Ai, meu Deus! Mas tem outro barril bem ali! Está muito longe! Eu não acredito! Ai, piga, piga! Não! A comida é do céu! Mais um pouquinho! Não dá, não dá! Vou ter que esperar o próximo! Gente, eu estou lenta! Eu não estou enxergando nada! E eu acho que eu vou... Ali é um barril? É um barril! Não é! Não é! É assim! Não é! É uma madeira! Gente, eu estou com medo de cair na água! Olha para o mar! Bebe água! Tá, olha para a lua! Está vendo aquela lua lá do céu? Ela vai me guiar! Pega o copo! Pega o copo! Eu te ensino! Vai, copo! A gente não pode morrer de sede! E... E... Pronto! Agora, põe aí! E... Pronto! Espera, 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 espera! Pega outra água! Vê se você encontrou algum barril por aí! Preciso de comida! Alguém! Gente, vocês não estão me ensinando nada! E que é isso que tu colocou aí, menina? Aqui é uma cabaninha, ó! É uma cerca para se proteger! Agora, aí! Agora, bebe! Bebe onde? Que aperta aqui desse lado! Isso! Gute, gute! Pronto, encheu! Agora precisamos de comida! Tá, vamos matar... Barril! Vamos matar o tubarão por meio! Barril, barril! Eu vou lá, eu vou lá! Tu vai lá? Não! Mira no céu! Mira no céu! Esteve falou! Céu! Vamos pegar o passarinho! Mili, foca no barril! Aqui! Ele tá pertinho! Olha aí, barril! Puxa! Puxa! Por favor, batata! Não! Não veio nada! Vamos pegar os passarinhos! Vamos pegar os passarinhos! A gente não pode morrer de fome! Por favor! Por favor! Tubarão! Mili! Mira daí dos pássaros! Pera! Aquilo ali é outro barril? Não! Não tem nada aí, gente! Um barril! Um barril! Um barril! Dois! 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 Me dá! Não veio nada! Preciso daquele! Joga! Vem aqui! Peguei! Não pegou! Mira do céu! Mira do céu! Venha! Volte! Não! Não! Por que eu não tô comendo nos meus barris? Por quê? A gente precisa de uma horta! A gente precisa de uma horta! Aonde é que faz uma horta? O que é horta? Grelha! Prantação pequena! Prantação! Vamos criar! Vamos ver como é essa bagaça! Faz aqui e vamos colocar aqui! Não põe do lado do nosso negócio de beber água! Põe do lado do nosso negócio de beber água, a Mia! Ela falou! Aqui! E agora? E aí? Eu não percebi a comida! Tu precisava de uma planta de bananeira, sei lá... Não? A gente precisava de uma batata, né? Eu acho que a gente precisa de semente! Tá, eu acho que a gente precisa de comida logo! Aí o baú! O baú! Pega! Puxa! Eu não acredito que eu perdi! Não! Eu vou buscar, eu vou buscar, gente! E morreu! Ai! Não! Não! Mas dá pra gente voltar com todos os nossos itens! Gente, era tudo um pesadelo! A gente tava tudo vivo! É! Mas peraí! O que é aquilo aqui? Mila, filma! Um barco ali, ó! O quê? O que é aquilo? O que é aquilo, gente? Como tu viu isso? Eu sou cega! O que é aquilo? Gente, a gente precisa do remo! Pra gente chegar lá! É! A gente vai remar até lá! Vamos! Será só um barco perdido de outra pessoa? Faz um remo, Mila! Ahn... Remo! Ai, eu preciso de plástico aqui! Aí, aí, aí! Ê! Rápido! Eu tô vendo! Tá ficando mais perto! Vem, plástico! Vem! Nossa, estamos perto! O plástico! Vem! Pega com a mão! Pega! Peguei! Rápido! Rema! 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 Tô perto! Tô perto, gente! Tira, se a pessoa precisa te ajudar! A gente tem que mandar um sinal! Ajuda! Ajuda! Peraí, deixa eu vir pra cá! Vamos! Eita, tá em mão na terra! Ajuda! Nossa, é um barco muito bonito! A gente não pode abandonar nosso barco! A gente não pode! Gente, ele vai escapar da gente! Vamos pra esse lado! Nossa! Gente, olha ele de perto! Ele é grande! Será que tem comida? Tomara que tenha comida! Eu acho que tem muita coisa boa! Ai, gente! A gente precisa de comida! Gente! Tá bem aqui! Eu pulo! Tem uma luz gigante! Ai, meu Deus! Ai, pula! Pega ele! Pula! Pula! Só não se desespera! Tá chegando perto! Meu Deus, tem muita coisa boa! Ele é pequeno, então a gente não vai pular! Vai pular rapidão! Aê, pega a coxa! O que que é isso? Não sei! Sai! Ele tá afundando! Sai! Não se desespera! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem! O que tinha na caixa misteriosa? Receita ensopado de peixe! Cadê o peixe? Não acredito que a gente só ganhou isso! Metal bruto! A gente ganhou um metal também! É, galera! A gente não ganhou muita coisa ainda até aquele barco! Mas a gente ganhou a experiência de como remar! É! E olha o que a gente fez! A gente fez isso aqui! Que dá pra destruir coisas! Como é? Não, não destrói as escadas! Destrói aquela... Isso, isso aí! É! Bora ver! Não, Mila! Não gosta tudo! Porque a gente vai precisar na ilha! Que ilha? Vai aparecer uma ilha? Vai! Então a gente tem que pegar muita coisa, né? Ai, gente! Mila, a gente também... Eu não gosto da noite! Vocês viram como é a noite? A gente precisa de plástico pra fazer uma camicha! Ok, vamos pegar esse baú aqui... Agora eu acerto! Ok, veio o plástico? Não! Ok, ali o plástico! Vem cá! Tu é muito boa, Admira! Ainda bem que a gente tem a mão! É! Pega com a mão! Pega com a mão! Ai! Ele nos mordeu! Gente, agora a gente vai fazer uma cama! Ah! Uma caminha bem confortável! E não dá certo! Porque precisa de uma madeira! Calma! Tá vindo uma madeirinha ali, né? Pra gente... Tcharam! Fez a cama! Vamos ver, vamos ver como ela é! Tem que escolher um lugar! Um lugar confortável, assim... O tubarão não pode morder também! Bem, ela vai ficar aqui na parede, né? Pra quando a gente não estiver sonhando, girar e cair lá no mar! Pronto! Não perdeu o barril! Não! Não perdi, não! Vem cá! Já dá pra gente deitar! Olha o nosso lençol! Não é possível dormir durante o dia, mas é assim que a gente vê, assim, ó, quando tá deitado! É! Levantei! Eita! Não levanta muito rápido! E agora? O que que dá pra gente fazer? A gente precisa de mais madeira... Eita! Não de tubarão, não! Pra gente ver se a gente constrói nosso segundo andar! É! Ai, que isso! Ai, não acredito que eu tô com fome! Eu tenho batata ou alguma coisa, Edmila! Pronto! Eu já sei como é! Não precisa de pressa! Tem que colocar a tábua! Coloca uma tábua lá! Pus! Pronto! Agora eu não preciso perder aquele barril, porque pode ter batata ali! Vamos lá, vamos lá! Vem cá, barrilzinho! Eu acho que já foi! Espera, porque aí depois tu pega ele! Com a mão, né? É, com a mão! Vai lá na água! Bebe água, criatura! Não, eu não posso perder o barril! Vem cá, barril! Vou te pegar! Ai, 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 ai! Peguei! Batata! Batata! Agora... Mas tu consegue plantar! Calma que eu vou pegar a minha água! Deixa eu derramar isso aqui! Agora... Guti, 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 guti! Plantar batata crua! Agora eu vou montar batata pro resto da vida! A gente tem que jogar água nela, vê aí, ó! Precisa de água potável! Até a planta precisa de água potável! Nossa! Que coisa de madeira lá! A Mila, tu tá com fome! Cuida daquela planta pra gente... Pra gente ter mais batatas! Ok! Também a gente pode plantar... Como é? Beterraba! Beterraba, um monte de coisa! A Mila quer que coloque parede aqui, ó! Vou colocar! Uma parede! Só deu pra colocar uma, a Mila! A gente precisa de mais madeira! Ai! Sai daqui, bicho! Gente, tá... Olha a sua brotinha! Ela tá com a brotinha! É meio grute! É o grute nascendo? É o grute! Gente, tá ficando de noite e a gente vai dormir! Tomara que o tomara não nos ataque! É verdade! Dorme logo, Mila! Eu preciso daquele baú! Galera, agora eu vou dormir! Não é possível dormir ainda! Gente, mas eu quero dormir agora! Só se a lua aparecer! A lua tá aparecendo... Não, ainda não tem lua! Mas tá muito escuro! Adorme agora, eu acho que dá, Mila! Porque a gente tava tarde! Agora! Aê! Já? Ficou de dia? A gente tá com sede e com fome! O quê? Por que eu acordo com sede e com fome? Olha a nossa plantinha! Que linda! Gente, eu preciso pegar água, colocar aqui, colocar uma tábua... Como é a planta? Mila, tu vai morrer! Vou morrer não! Tu vai morrer! Planta, por favor, me dá batata! Colher! Batata! Batata! Mila, tu comi uma e planta a outra! Comi uma e planta a outra! Planto a outra? Tem certeza? Eu acho melhor não! Acho melhor não? Vamos ver! Não, 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 não! Comi! Pronto! Prefiro ficar viva e esperar um barril chegar com batata! Eu tô vendo um barril! Eu tô vendo um barril! Deixa ele chegar perto! Vem cá, barrilzinho! E agora vai pela escada! Vou pela escada? Vai! Não vai dar certo isso! Não sei! E agora, Estevão? Vou jogar! Muito perto! Vou jogar aqui! Muito perto! Vou jogar mais longe! Peguei! Passei pela cabeça de cubarão! O que você tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele... Que pássaro mau! Pássaro mau! Ele tava batendo minha plantinha! Vou comer uma baterraba! Gente, vocês viram aquele pássaro? Parece que... A próxima vez eles comem! Parece que o tubarão não é o único mau aqui nessa ilha! É! Ai, droga! Perdi o barril! E tu é mau em pegar barril, hein? Ai! Vou pegar agora! Peguei! Aê! Vou ganhar! Bebei uma barraba! Mais uma! Planta! Mais uma! Planto! Tu tem que colocar água pra elas! Tá! Sua amiga! Vamos pegar água! Gente! A gente achou outro bagulhinho! A gente achou outro barco ali! Não vai dar tempo, Mila! Ai, eu tenho que chegar lá! Talvez tenha mais coisa! Dá pra ali, ó! Vai pra ali! Gente! A gente vai cortar aqui! Vamos ver se vão conseguir chegar! A Mila tá muito rápido! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai, vem, vem! Aperta! Eu te ajudo! Eu te ajudo! Eu também! Gente! Chegamos perto! Nossa, bateu muito bem! Peguei a caixa! Sai daí! Tu vai morrer! Tá afundando! Tá afundando! Gente, tá aqui! Tá afundando! Não! Não! Não me mata! Não! Não me mata! Vem o barco afundando! Nossa, no barco! Eu peguei um parafuso! Eu peguei uma dobradiça! Não sei pra que serve isso! Eu tô morrendo de fome! Meu Deus! Não, não, não! Não faz isso! Eu preciso comer! Não tem como pegar! Não, tu vai voltar teus itens! Ela vai crescer! Ela vai crescer! Tá dizendo que precisa de água potável! Rega! Nossa, gente! Olha como a beterraba tá! Tá crescendo! E agora eu vou beber um pouquinho de água, mas eu preciso de comida e essa beterraba não cresce, gente! Ela só cresce quando tu dorme! Olha, a Mili teve uma ideia! Que era a gente fazer essa vara de pescar! Mas eu preciso de cinco cordas ainda! E onde que eu vou encontrar a corda? Volta! Volta! Você não sabe! Ele é um prozão, ó! Viu? O que que tu fez? Não sei! Só que fizemos a vara! E vamos colocar ali! Vamos colocar ali e vamos ver como funciona! E agora? Eu jogo pra onde? Olha aquele peixinho ali! Olha o peixinho! Joga pra onde tu quiser! Um, dois, três e joguei! É igual Minecraft, gente! Quando borbulhar, tu tira! É! E aí tu pode ganhar um peixe ou não um peixe! Ah, então eu maria que seja um peixe! Fica no máximo pra tu poder tirar depois! Eu acho que eu vou pegar aquele barril! Ah, vai! Puxei! É um peixe? É um peixe! Pega o barril! Pega o barril! Pega o barril! Sempre erra, Mila! Não acredito! Peguei! Por favor, batata, alguma coisa! É, veio uma derraba! Come, come essa! E olha, gente, a gente pegou um peixinho! Calma, deixa só comer, fica vivo! Gente, olha o peixinho da minha mão! Vocês estão vendo? Não dá pra ver, né? Não, não dá pra ver mesmo! Colher! Não! Não! Não faz isso, não faz isso! Por quê? Porque vamos esperar crescer altão! Eu acho que não dá! Eu acho que não dá! Vamos esperar só um dia! Tá bom? Ai, quieto, barão! Gente! Ai, não! Tempestade de novo, não acredito! Eu quero dormir! Eu quero a minha mãe! Galera, eu tenho um peixe, então eu vou fazer uma grelha, mas eu preciso de corda! Pronto! Agora eu criei a grelha! Eu vou colocar onde? Aqui? É! Ou perto da minha cama? Não! É! Aqui? É! Fiz! Coloca a tábua! Coloca a tábua! E agora eu vou colocar meu peixe! Yummy! Dá pra fazer um restaurante já aqui! O restaurante do barco! No meio a gente vai ter pestade! Água de graça! Pro tubarão também! Tá! Agora deixa eu só beber um pouquinho de água! Gucci, 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 Gucci! Ih, gente! Eu tô morrendo de fome! O teu outro peixe, olha como ele ficou! Bora pescar mais peixe! Ai, chega de pescar peixe! Não, tu não pode destruir aí! Aí onde tá a minha escada! Cadê a minha lança? Justo agora! Ele não acredita que ele destruiu a escada! Nossa escada! Eu não acredito! Gente, vamos parar por hoje! Porque eu não tô acreditando! Destruiu a minha escada com 13 madeiras e pregos! Eu tô com muita, muita raiva! Então, se vocês querem que esse vídeo continue... Sai! Olha o que eu tô pegando! Beijão, galera! Vamos aqui aproveitar nosso peixe! E tchau! Deixa o like!